Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Fleury, fazer análise da operação, uma rede de saúde bem diversificada hoje em dia. Bom dia, primeiro trimestre com participação da Hermia Pardini, em maio e em junho, que foi um pedaço grande da apresentação do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição, e que é bem importante para entendimento de sinergias e complementariedades entre as duas operações. E que torna os dados contábeis e relevantes no comparativo, o que interessa aqui é o Proforma, quando eu estou comparando ano contra ano. Aqui mostra um resultado bem positivo, com alavancagem bem controlada e sem grande influência das sinergias ainda, o que abre um espaço para uma evolução considerável na melhoria operacional. Revolução do preço do ativo desde a última análise na tela, levemente acima, ainda muito espaço para a evolução do preço, sem muito a explorar aqui, no trimestre a gente vai direto à operação financeira, que mostra uma receita líquida, uma receita bruta, desculpa, com crescimento de 12,7% year and year, 17,4% se eu excluir a participação ali do Covid, atendimento móvel vai a 25,9% no trimestre, 7,1% da receita bruta total, isso levando em consideração que a gente adicionou o Hermen Pardini, novos elos, 137% de crescimento no trimestre, bem forte, aí está crescendo com força todo o trimestre, virtualmente, 30,5% de crescimento orgânico em geral, bem positivo. Como dito, a abertura do crescimento por marca barra região na tela, está aí já com as operações da Hermen Pardini também, está só para a informação, despesas operacionais com abertura aqui, só porque a gente tem um não recorrente, um one-off, e também porque é a primeira vez das duas juntas, a gente vê que aumento leve, teve um aumento leve como percentual da receita líquida, que é bem positivo, o one-off ali de R$ 65 milhões, comentado no primeiro trimestre de 2023, nada que me preocupe, incomode ou qualquer coisa do gênero. EBITDA com 14,4% de crescimento ano contra ano, com melhoria de margem sem qualquer sinergia ainda, então bem positivo, a gente vê a margem ainda de 24,9% no mesmo período do ano passado para 25,2% nesse período. O lucro líquido em R$ 117,7 milhões, o comparativo sempre a forma torna a evolução muda, não é algo muito relevante, positivo, mas não o foco, a operação continua com forte disciplina de geração de caixa, o comparativo também não pro forma torna mudo, mas o valor absoluto ali bem positivo em R$ 322,4 milhões. CAPEX, só para a informação na tela dos gastos, acho que isso daqui é muito mais relevante, uma vez que a gente tiver pós-sinergias, a evolução das duas operações, aí isso daqui vai se tornar mais relevante, vai dar um horizonte de para onde vamos com a operação. A alavancagem, para fechar aqui, estável, 1,3 vezes dívida líquida sobre a EBITDA do Proforma, incluindo as dívidas da EME Pardini, EBITDA da EME Pardini, está muito tranquilo, assim como o cronograma de pagamento, que não causa qualquer tipo de embaraço ou complicação no que tange a estrutura de capital da operação. Operação muito alinhada, com forte crescimento engatilhado, assim como ganhos de sinergia, que a gente deve ver a estimativa de R$ 200,220 milhões, se não me engano, na análise passada. O desconto no preço descasado da realidade, zero preocupado com a operação ou com o investimento. A minha posição está aqui do lado, a última ali de R$ 14,01 foi a dobrada da posição total, então tivemos três entradas e a dobrada de tudo aquilo. Para a minha operação no-brainer, nenhum tipo de dúvida, aqui não exige uma justificativa rebuscada para a entrada no ativo. Preço bem descontado, a compra do grupo Hermes Pardini amplia violentamente o horizonte, está comentado mais a fundo no trimestre passado. A operação muito alinhada, a agressividade no pensamento de longo prazo é algo bem positivo. Futuro promissor, a evolução contínua da tese é algo que a gente deve observar em todas as próximas análises, com o ganho daquela sinergia da fusão cada vez mais azeitada entre as duas operações. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e bora que tem análise aí. Valeu galera, beijão!